Ao que parece, Catarina Miranda vai integrar a equipa do Sons Portugal durante, pelo menos, o mês de agosto. Este é mais um sonho que a jovem ribatejana haver realizado. Catarina Miranda, de 25 anos, tem começado a triunfar no mundo da televisão e oportunidades não faltam. Depois da sua estreia com o repórter no Sons Portugal no passado domingo, dia 28 de julho, ter sido um sucesso a nível de audiências para o canal, a jovem de Almeida em vez de surgirem novas esperanças neste que é o mundo ao qual deseja pertencer. De acordo com o site Urfot, a também chefe de cozinha recebeu o tão desejado convite da direção de programas da TV e para integrar a equipa do Sons Portugal, como apresentadora de televisão. Na segunda-feira, 29 de julho, depois de termos avaliado os resultados e conversado com quem de direito, houve uma reunião com a Catarina. Nesse encontro, que correu de uma forma muito tranquila, convidá-me-la para se manter na equipa pelo menos durante este mês de agosto. Deu conta uma fonte à mesma publicação. A Catarina aceitou a proposta, até porque entendeu que queremos mesmo apostar nela. Este é apenas um dos projetos que temos para ela. No futuro vai haver ainda mais novidades, acrescentou a mesma fonte. Ao site Urfot, uma outra fonte afirma que é provável que se verifique a permanência desse concorrente Big Brother e do Dilema durante os próximos meses na estação de Caluste Baixo. Está à vista de toda a gente que o programa com ela foi um êxito de audiências. A expectativa é de que continue. Vamos avaliar tudo ao longo dos próximos dias. Completou.